e aqui onde o explodomênio passou aí deixou essa marca aqui quem olhando vai falar cobre né mas aqui é a marca do explodomênio passou aqui a caneta dele na verdade né a massa solta o verde né aqui já puxando para a lapidolita aqui já é a lapidolita entendeste isso aonde passou o explodomênio deixou essa marca verde né o explodomênio é o explodomênio aqui ó aqui é tipo as canetas né explodomênio aqui a caneta fina as canetas mais largas aí a marca do explodomênio aqui é aqui já puxando para a lapidolita o explodomênio colado puxando também para a abrigo anitta é um material que muito show de bola é por isso que deram 200 mil só no rejeito que tá aqui tem coisa para tirar ó só que tá aqui olha o cara ó fazendo vídeo né tá vendo todo o material não que tudo é o material do lítio é o o o Tchau.